Olá, quarto ano, aqui é a professora Noeli, vamos dar continuidade à nossa aula, agora aí na página 62 do manual de vocês. Então, vamos continuar com a questão 6. A distribuição dos tópicos segue em a ordem cronológica das ações necessárias para jogar, isto é, descreve primeiro as ações do início do jogo e depois as ações finais? Então, está falando lá do texto que a gente viu, o manual de instruções do Banco Imobiliário, tá bom? Qualquer dúvida volta lá para ler novamente e para poder responder. A questão 7 está pedindo para a gente numerar alguns tópicos do manual de instruções relacionando-os com as informações que podem ser obtidas por meio de sua leitura. Então, a gente tem a questão 1 até a 5, para vocês colocarem aí em cada quadradinho correto, certo? Já a questão 8, dessa vez, Marina seria a banqueira do jogo. Então, nós temos aí na questão 8 A e B, a A fala que funções ela terá de cumprir durante o jogo nessa posição. Então, a B, ela poderá jogar como um jogador comum? Qual cuidado ela deve ter? Então, não se exprestem atenção, qualquer dúvida volta lá no texto manual de instruções para poder responder. Já a questão 9, a escolha do jogador que começa a partida é baseada nos números tirados nos dados. Veja, nas faces superiores dos dados, os números sorteados pelas crianças e circule aquela que será a primeira a jogar, de acordo com a regra do manual de instruções, ok? Já na página 63, a gente vai ter a questão 10, tudo relacionado ao jogo, tá? O manual de instruções do banco imobiliário. Essa questão 12 aqui, depois de algumas rodadas, Otávio e Marina ficaram sem dinheiro e pensaram em vender uma de suas companhias para Urbano e Massaro, ou pedir dinheiro emprestado ao banco, representado por Emília. De acordo com o manual de instruções, qual dessas ideias é permitida e proibida? Aí vocês têm que ver lá, se tiver dúvida, voltar lá no texto, qual dessas duas ideias mencionadas aí na questão 12 é permitida e qual é proibida, tudo bem? Bem, a próxima atividade é o autor é você. Então, agora, a gente vai ter que criar o manual de instruções de jogo. Então, como vocês já viram como funciona o manual de instrução, vai ficar fácil agora para vocês produzirem. Então, o exercício está pedindo para vocês conversar com os colegas, né? Mas como a gente não vai poder fazer esse desafio aí que está sendo proposto coletivo, a gente vai fazer ele individual mesmo, tá bom? Então, vocês vão precisar esclarecer algumas regras. Aí tem uma indicação de como fazer, né? Então, isso aqui é muito importante. Nós temos quatro ideias. Então, precisa usar uma linguagem simples e clara, dividir o texto em tópicos, pensar a respeito da experiência que viveram com o jogo e tentar prever dificuldades ou dúvidas que possam aparecer. Então, como que você já sabe, né? Como funciona o manual de instruções de um jogo, agora vai ficar fácil. Então, vocês vão produzir esse texto lá no caderno de vocês, na segunda parte, onde está lá, minhas produções. Então, vocês vão colocar o cabeçalho bonitinho e vão fazer essa produção. De preferência, faça um rascunho antes. Faz um rascunho. Depois que viu que está tudo certinho, aí passa para o caderno. Tudo bem? Qualquer dúvida, aproveita lá no WhatsApp, no grupo. É só chamar que eu tiro a dúvida. Tudo bem? Um beijo e até a próxima aula.